Eu sou o Vladiólogo, bom, vamos tentar resolver o nosso problema aqui e o nosso problema consiste no seguinte, como que a gente vai colocar um ambiente novo no Lira, no Lira Starter Games, né? De que forma a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que, nosso amigo, quem é nosso amigo? Nosso amigo que fez esse vídeo aqui, vejam, eu já errei na escolha do vídeo, eu mostrei no vídeo anterior para vocês que a gente ia mostrar um custom game mode, não, custom game mode é mais avançado e requer mais conhecimento, ou seja, você mudar as ferramentas do teu jogo, não é isso que eu quero fazer, a princípio eu quero ficar nos dois vídeos básicos que ele apresenta, nosso amigo aqui, o primeiro é como mudar a personagem dentro do jogo e o segundo é como adicionar um level, um outro nível diferente no jogo, então é How to add custom map to Lira Starter Games, ok? Este é o vídeo, se vocês quiserem sair na frente, vamos atrás dele, é um vídeo de 19 minutos, mas a gente vai gastar vários vídeos tentando ser didático e tentando ser conceitual nisso aqui. Bom, a primeira coisa que acontece aqui é um problema que é o seguinte, você não vê com facilidade esse negócio aqui, ou seja, os plugins, etc, etc, não dá para ver. Então, a primeira vez eu reclamei muito, né, que você abre o content, não vê nada e fala, cara, como é que eu vou mudar alguma coisa aqui, como é que eu entro nesta cena, como é que eu entro nos troços aqui, se eu não consigo ver? Você tem que ver, você tem que ver nos settings, show engine content, show plugin content. Se você já mostrar o show plugin content, você já vai ter, já vai ter acesso a algumas coisas, como Lira Example, Shooter Maps, tem uma série de coisas aqui que mostram mapas, está vendo? Vejam só. Isso aqui são os nossos mapas, o que a gente precisava encontrar. Eu não sei o que nosso amigo sugere, mas isso aqui vai sujando o gerenciamento aqui de um jeito que é muito perigoso, cara. Então, nós precisamos ter um certo cuidado para ir abrindo essas porras e salvando e mudando de lugar. Não é muito fácil ser feito dessa forma, ok? Então, nós vamos pesquisar muito detidamente como é que faz isso direito. Bem, um dos problemas que a gente enfrenta, que eu acho que é idêntico ao DAS, né, cara? Para manter as coisas todas organizadas, eles fazem o que a gente chama de matriosca. Matriosca são aquelas bonequinhas russas, que é uma dentro da outra, enfiada ao infinito, né, cara? Você vai tirando as bonequinhas de dentro de uma das outras e é mais ou menos isso. Uma árvore com milhares de pastos, cara. Milhares de... vejam, Shooter Maps, Maps. E aqui vai, né? Plugins, Shooter Maps, Content Maps. Aqui estão os maps. Eu nem sei qual deles que é o mapa aqui. Deixa eu tentar olhar aqui o que nosso amigo faz. Bem, eu vou começar dizendo a vocês que eu levei um tempão, mas um tempão realmente com este problema aqui. Ou seja, ao chegar no vídeo do nosso amigo, ele mostra esse Alan Shooter Jim, que é o início, a página inicial do jogo. Vejam só. Aqui eu estou mostrando de um jeito diferente. Isso aqui é para a gente se familiarizar um pouquinho com as ferramentas. Vejam as coisas aqui que a gente tem, ok? A princípio. Normalmente nós vamos ver muito, vejam, armas disponíveis. Tem um monte de coisa lá para os azuis e para os vermelhos. Tem umas áreas aqui que eu ainda não entendi direito qual é a função dessas áreas, mas eu sou honesto, cara. Eu não sei. Estou aprendendo. Muita gente vai falar, pô, cara, isso serve para aquilo, isso serve para aquilo outro, você não sabe. Bom, a primeira coisa. Plugins, Shooter Core Content Maps. No Maps a gente encontra esse Lou Shooter Jim, que é esta página aqui, que é idêntica ao que a do nosso amigo fez, ok? Bom, o próximo passo, vejam, o Unreal está querendo até ir embora. Eu vou manter isso aqui, mas é o seguinte. O que fala nosso amigo é o que? A gente deve vir aqui no file. Vejam, eu nunca fui por este caminho. New Level Open Board. Create. E nós vamos abrir um outro. Então, nós estamos abrindo um level novo na arquitetura do nosso jogo. Por enquanto, nada aconteceu. Vejam, e ele mostra isso com esta cara aqui. Isso aqui, para mim, é novidade, cara. Nunca tinha visto isso aqui. E isso aqui poupa um tempo miserável, se você quer saber, né? Eu poderia trazer essa bonequinha linda e botar ela aqui dentro, porque já está configurada a luz, já está configurado o que você tem em volta aqui. Inclusive, o Outliner, eu não sabia que mostrava esta condição aqui. Ou seja, mostrar como que você se posiciona num troço aqui que está todo devidamente customizado, né? Para você ter uma área central para você aplicar seu jogo. Provavelmente, eu farei isso aqui para trazer o joguinho da Trissi, né? O que nós estamos desenvolvendo. A nossa delira, né? Para o Lira Starter Gamer. Mas vejam, vou insistir. Esse é o jeito errado de fazer. Nosso amigo vai mostrar o jeito certo e a gente vai segui-lo. Bem, o que fala nosso amigo para vocês entenderem. Vejam, eu estou com esse L Shutter aqui, neste lugar aqui, neste Maps, ok? E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um save. File, save current level as, ok? E nós vamos procurar. O que nós vamos ter que procurar? Nós vamos ter que procurar, na verdade, aquele lugar, plugins, plugins, Shooter Core. Se eu não me engano, é item Maps. E onde tem esse L Shutter Gym aqui. Esse New Maps, ele chama isso aqui de... Como é o nome que ele chama? Ele chama isso aqui de Test Map. Test. Test Map. E é como nós vamos chamar o nosso também. Save, ok? Então, este level, ele vai estar endereçado com essas características, com este fundo, etc, etc. Ele vai estar endereçado no plugins do jogo. Por que isso? Ele fala, nosso amigo fala que ele fez diversos testes e acontecem bugs. Se o level estiver fora do jogo. É mais ou menos razoável, né? Se você tiver um endereçamento externo que gere algum problema. Então, não vem de qualquer lugar. Você precisa colocar debaixo do guarda-chuva do jogo o novo cenário que você está produzindo. Ok? Vamos esperar isso aqui. Bem, se vocês estão familiarizados com a estrutura de um jogo, veja, eu estou aqui neste ambiente aqui que nós fizemos. Veja aqui, nós temos Word Partition, Word Settings. Word Settings, caso que você não encontre, você vem aqui no... Cadê o Word Settings? Word Settings aqui, ok? Chama o Word Settings. Eu nem sei por que eu estou... O Word Partition é essa novidade aqui, né? No Word Settings, você define o Game Mode. Você define de que forma você vai trabalhar com o Game Mode e com quais atores você vai trabalhar. Nosso amigo, ele sugere que você venha aqui, Functional Test, Lira Game Mode. Lira Game Mode. Cadê o... Cara, isso aqui é complicado, né? Select Game Mode. Deixa eu ver. Vejam só como essa tralha causa uma confusão na gente miserável. Eu abri bastante a janela para ver. Não é no Game Mode Override, é neste aqui. O nosso amigo sugere um B-Shooter Game Elimination. Ele fala que essas são as várias formas de você trazer. Aqui está. Ele gera uma área que eu acho que é a área de abrangência do seu jogo. Para você jogar aqui dentro. Vamos ver se acontece o que eu estou imaginando que acontecerá. Eu espero que aconteça, cara. Porque, não sei dizer para vocês, se depois de um tempo carregando, ele vai finalmente mostrar pelo menos um boneco atirando. Eu acho que essa é a ideia. Mas eu vou parar aqui, vou esperar isso acontecer. Não consigo nem sair daqui, vejam. Não consigo sair do jogo. Ah, não é uma merda isso aqui, cara. Puta que pariu. Ele faz a gente esperar. E faz a gente ficar preso no jogo. Ah, que maravilha. Vou ter que dar um ESC aqui e sair, se eu quiser sair, né. Você sai um dia? Não sei. Vou dar um ESC aqui e puff. Acho que travou, cara. Puta merda, não me deixa nem parar o meu jogo. ESC. Shift e F1, né. Shift e F1 para soltar o mouse. Não, não acontece nada, cara. ESC. Vejam que maravilha. Essa é a primeira vez que... Se eu olhar lá o troço aqui... Puta que é o pariu. Não me deixa liberar o mouse. Lá era. Finalmente ele apareceu. Cara, que louco isso aqui. É isso. Vocês estão vendo que é pesado o seito. Uma porra, né, cara. Caspita. O que está acontecendo aqui, meu? Prepare and mash distance. É um inferno. É um inferno. Vocês estão vendo que é um inferno. Aqui está. O troço está aqui, cara. Finalmente. Bom, menos mal. Entre mortos e feridos, sabemos que ele está aqui. Vamos ver. O tiro que ele não dá, ele dá, mas não... Failed because of collision of the spawn location for being hero. Bom, entre mortos e feridos, sabemos que estamos aqui, né, cara. Puf. Vamos dar um hit game por enquanto. Vamos dar um exit. Já é alguma coisa, ok? F que... Cadê essa porra? Para com essa merda, meu. Puta que pariu. Bom, isso é o começo. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E aí Vamos lá. Obrigado.